Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, quem fala com vocês aqui é o Alexandre e hoje eu tô aqui pra falar pra vocês o seguinte pessoal, será que é o fim das câmeras profissionais aí nos próximos anos? Será que a fotografia com smartphones vai se tornar aí o novo dominante aí no mercado? Bom, eu vou falar aqui pra vocês porque tem notícias muito legais que estão prometendo aí pro futuro e não é muito longe não, é futuro próximo mesmo, mas então vamos lá. Bem pessoal, então pra começar qual que foi a notícia que fez eu decidir fazer esse vídeo e vários outros canais também estão comentando Bom pessoal, são alguns vazamentos recentes e rumores que prometem grandes coisas para o futuro dos smartphones aí e pra começar eu já vou falar a verdade pra vocês, não vai matar ou praticamente invalidar aí as câmeras profissionais Acredito eu que com certeza só vai afetar mesmo aquelas câmeras mais de entrada Eu por exemplo tenho um Galaxy S20 FE que não é um devido topo de linha, é um celular mais custo-benefício então não tem as melhores câmeras do mercado pra época que foi lançado e mesmo assim ele já consegue entregar resultados de fotografias que de dia são tão bons quanto a minha Sony ZV1 que você está vendo aí que é uma câmera profissional e dedicada e se eu comparar com câmeras mais antigas, que eu já comparei por exemplo com uma câmera um pouquinho mais antiga tipo a SL2 a diferença acaba sendo ainda menos perceptível então os celulares topos de linha hoje já conseguem trazer resultados muito bons o problema mesmo é quando a gente vai pra baixa luz e qual seria a evolução, o que que está trazendo de novidade no futuro próximo que pode fazer com que as coisas melhorem ainda mais é a questão de uma coisa que agora está mudando que é o tamanho do sensor pessoal pois é, será que os sensores de uma polegada que são a grande novidade vão se tornar o novo padrão do mercado em celulares topo de linha? bom, isso daí a gente vai ver com o decorrer do tempo porque agora são sensores que praticamente estão sendo usados na sua grande maioria em celulares topo de linha existem alguns intermediários que já contam com sensores grandões mas é coisa assim, que tipo, não é um aproveitamento tão grande um sensor grandão como esses de uma polegada também precisa de um bom processador pra poder acompanhar isso e o sensor de uma polegada já é o que algumas câmeras profissionais mais compactas costumavam utilizar pra vocês verem como o sensor das câmeras dos smartphones está evoluindo muito e a gente tem sensores de uma polegada que prometem entregar resoluções muito grandes um desempenho em baixa luz realmente sensacional porque o que acontece pessoal? esse celular aqui que tem esse sensor pequenininho ele não consegue absorver tanta luz quanto uma câmera profissional a Sony ZV1 por exemplo, ela tem uma lente muito maior e tem câmeras que já tem sensor de uma polegada como por exemplo o modelo mais de entrada dessa câmera que seria a ZV1F que usa um sensor de uma polegada então os celulares agora estão trazendo sensores que possuem um tamanho maior e consequentemente conseguem absorver mais luz, absorver mais detalhes e como a gente sabe, esses sensores pequenininhos aqui tecnicamente já estão no fim da sua vida útil em celulares topos de linha porque o que acontece pessoal? para as câmeras principais, várias empresas vão começar a adotar sensores maiores talvez não exatamente de uma polegada mas vocês podem ver como o sensor dos aparelhos estão aumentando de tamanho a cada ano que passa a Apple já aumentou o tamanho dos seus sensores a Samsung já aumentou também comparado com os últimos anos só não tanto assim e a Xiaomi já foi logo de cara e trouxe aí um sensor de uma polegada nos aparelhos topo de linha e esses sensores de uma polegada por naturalmente serem maiores conseguem trazer qualidades melhores um exemplo claro para vocês terem uma ideia os Xiaomi 12 e 13 que tem os sensores de uma polegada costumam ser tão bons e até mesmo melhores do que os melhores aparelhos do mercado que seriam a Samsung, a Apple e alguns outros concorrentes que normalmente não vêm aqui para o Brasil mas que também trazem inovações de câmeras muito boas como a Huawei por exemplo, está sendo extremamente competente porque o sensor em si ele é tão bom por ter esse tamanho melhor que ele consegue trazer qualidade melhor em baixa luz as imagens são mais claras naturalmente por causa do tamanho do sensor e os vídeos acabam tendo uma qualidade melhor isso porque as empresas não estão ainda trazendo o potencial máximo desses sensores a Xiaomi mesmo é um exemplo de que ela não otimiza tanto assim o software de câmeras dela né tanto é que a gente ainda tem resolução Full HD na câmera frontal mesmo num aparelho que custa 7 mil reais ou mais de mil dólares né então assim a Xiaomi não é o melhor exemplo de otimização né talvez um dos melhores exemplos de otimização seria a Apple né em questão das câmeras ela realmente faz um excelente trabalho isso é um mérito da Apple em si então se um dia eles começarem a trazer sensores de uma polegada é bem provável com que a qualidade que eles consigam extrair desse sensor seja muito maior o celular já consegue fazer milagre com esses sensores pequenininhos claro que utiliza muito processamento com o IA existem diversas formas e diversas maneiras com que o processador manipula as imagens e a IA integrada nos aplicativos faz com que os resultados saiam tão bons quanto câmeras profissionais mas uma coisa que não se compara é a questão do tamanho do sensor e como ele consegue absorver a luz mas se a gente parar pra pensar que um sensorzinho humildinho desse já consegue trazer resultados muito bons principalmente em boas condições de luz é praticamente algo sensacional e a próxima grande evolução de muitos aparelhos vai ser trazer sensores maiores principalmente sensores de uma polegada e nada impede do que as empresas façam sensores de até mais de uma polegada porém aí eu já acho meio complicado e provavelmente a gente não vai ter algo assim a não ser que sejam em protótipos mas por exemplo a gente está começando a aderir a essa tecnologia de sensores de uma polegada e vai ser mais comum é claro que depende muito da empresa implementar de maneira com que ele não fica tão exagerado porque a gente sabe que praticamente ocupa todo esse frame frontal aqui da câmera do celular então fica enorme, realmente fica algo feio talvez nem todas as empresas vão querer aderir isso na verdade vai demorar um pouco ainda não é coisa tipo do ano que vem mas a gente já deve estar recebendo mais aparelhos no mercado que contem com sensores de uma polegada nos próximos anos até chegar a um ponto onde isso vai ser quase que comum em aparelhos topo de linha ou ao menos o tamanho do sensor em si vai ser bem maior que esses aqui porque hoje em dia os celulares já conseguem extrair uma qualidade imensa de sensores tão pequenininhos e o próximo passo seria aumentar porém é claro que não dá para continuar sempre aumentando porque vai chegar a um ponto onde vai prejudicar a ergonomia e o peso e até mesmo o tamanho dos aparelhos então ele não vai sempre estar aumentando eles vão continuar melhorando de maneira aqui ou ali para poder estar aperfeiçoando a qualidade estar aperfeiçoando o tamanho do sensor sem que ele prejudique aí o tamanho geral do aparelho então é uma evolução que ainda vai demorar um pouco mas mesmo assim você já pode esperar ter evoluções assim nos próximos anos então essa com certeza será a próxima grande evolução de muitos celulares topos de linha que vão trazer já tem sensores aí de uma polegada chegando no mercado então por isso que vários canais, várias pessoas estão falando disso daí inclusive com o decorrer do tempo esses sensores vão ficar mais baratos de produzir e de implementar nos aparelhos quem sabe até mesmo vindo para aparelhos intermediários né então é muito provável com que isso aconteça com mais frequência no decorrer do tempo inclusive vou postar um vídeo falando só sobre as notícias dos novos sensores que lançaram para vocês poderem ver o porquê que isso é muito legal mas eu gostaria de saber de você, a sua opinião o que você acha a respeito desses novos sensores gigantões que estão vindo para os aparelhos e se isso vai realmente ser um novo padrão aí para os aparelhos mais high-end ou se isso daí vai continuar sendo deixado de lado sendo uma opção apenas para aparelhos mais protótipos talvez ou aparelhos muito específicos né que focam só em câmera e se isso vai ou não vai ser mais utilizado pelas empresas de celulares aí nos próximos anos né eu já vou dar o meu palpite para vocês eu acho que pelo menos nos topos de linha vão procurar maneiras de implementar isso de maneira com que fique cada vez menos incômodo no tamanho do celular e no peso geral do aparelho também né com certeza eles vão continuar melhorando isso certo pessoal mas então é esse o vídeo, eu vou ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado e é isso pessoal, até a próxima fui!